Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude? Um fenômeno da humanidade. Seu padre, eu estou com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escritou, gritou de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim? E eu estou junto da senhora. Que história é essa de ver coisa do outro mundo? Essa coisa de quem tem coisa com o diabo. Corta pra um, corta pra um. Coloco aqui sob o amparo de nossos amigos espirituais. Vai mesmo falar com ele. Pra quê? E não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso. Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Tinha um moço do meu lado me ajudando. Quem garante que cure esse povo todo? Tem que curar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Cara o corpo dela, tem pouca mania. O espiritismo é a obra besta do engano. Nossa casa tá um inferno. Quando você sai, sai a gente. Espetáculo completo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que tive. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia? É isso? Eu não acredito no senhor. Isso aqui é uma farsa. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. O senhor é espírita. Ah, eu sou ateu.